O Skype tem uma nova funcionalidade. Se clicarem no botão mais no canto inferior direito e forem à primeira opção, que é o símbolo de gravar, aparece aqui uma opção para poderem gravar um vídeo através do Skype. Portanto, eu não estou neste momento a enviar nenhum vídeo para ninguém particular, mas sim abri-me aqui uma janela para gravar um vídeo. E, portanto, posso gravar até 3 minutos. Então, eu posso selecionar um filtro. E temos aqui vários filtros. Aqui são filtros com fantasmas, com filtros com corações, com balões. Isto faz-nos lembrar o Snapchat, que também tem este tipo de filtros. O funcionamento é muito, muito parecido. Temos aqui mais alguns filtros. Aqui o filtro padrão. Tem aqui este filtro para ficar tipo Alien. Temos aqui um para ficar distorcido, um pixelizado, um Ghost. E temos ainda um outro tipo desenho animado. E, portanto, o guarda-boa... E agora é só clicar na opção para poder enviar o vídeo para quem eu quiser. Portanto, no final de gravar, escolha quem é que quer enviar o vídeo. Portanto, o remetente será eu. O destino datário vai receber um vídeo gravado, tal como no Snapchat permite enviar vídeos. Portanto, esta é uma nova função do Skype. Creio que aqui na linha um pouco daquilo do que acontece com o Snapchat. Me pareceu-me interessante esta nova funcionalidade. Só disponível na aplicação mobile de Android e de iOS. Portanto, em Desktop não tem estes filtros. E, por isto, é uma função que pode ser utilizada para comunicar uma gravação. Aqui mais para fins pessoais, não tanto profissionais. E, portanto, é uma nova funcionalidade desta ferramenta do Skype. Já agora eu gostaria de perguntar se vocês costumam utilizar o Skype regularmente.